O teatro tem uma certa magia que corresponde, em certa época, ao poder de transformação que ele tem em relação à realidade, onde é um campo tanto de evasão como de projeção de personalidade, enfim, tudo isso que atrai uma criança, até qualquer criança hoje tem adoração por teatro, pelas possibilidades lúdicas que o teatro oferece e, sem dúvida nenhuma, por trás disso, há também as possibilidades psicológicas, as relações psíquicas que se estabelecem nesse contexto. E foi aí que foi o meu primeiro contato com o teatro, mas nunca pensei em ser ator. Sobre a minha terra natal, não tenho nenhuma lembrança. Eu vim para cá com três anos de idade e realmente sobrou muito pouco, ou não sobrou quase nada. A viagem eu tenho algumas lembranças muito vagas. Nós chegamos no Brasil em fim de 24, início de 25, não lembro exatamente a data. Me lembro de que vim num navio que se chamava, acho que é Almazor, uma coisa assim. E do resto, não tenho uma lembrança muito precisa. Me lembro de ter desembarcado em Santos, mas nós fomos logo para o interior, fomos para o interior de São Paulo, para a Olímpia, onde eu tinha um tio que vivia já no Brasil há muito tempo, e fomos para lá. De lá, fui para Santos, onde vivi até o fim de 29, início de 30. De 30, de 30 viemos para São Paulo, pouco antes da Revolução, de 30. E aí fui morar na casa de um, durante um tempo morei com uma tia minha, que morava no Bom Retiro, onde eu vivi mais ou menos até 32, por aí. E no teatro, realmente, eu frequentava um clube, um clube judeu no Bom Retiro, quando jovem, eu mantive sempre contato com eles, mesmo morando fora, sempre mantive contato. E era um clube de esquerda, um clube progressista de esquerda, e mantinha um grupo de teatro, de teatro amador. E o meu primeiro contato foi com eles. Eram jovens também, na época, eram imigrantes todos, jovens, e estavam empenhados, muitos eram politicamente ativos, estavam entre, digamos, os criadores, alguns deles tiveram papéis políticos até importantes aqui em São Paulo e no Brasil, sobretudo com a esquerda, ou mais especificamente com o antigo PCB, né? E havia esse grupo, e esse grupo sempre me interessou, a razão, não sei dizer, o teatro tem uma certa magia que corresponde, em certa época, ao poder de transformação que ele tem em relação à realidade. Eu nunca atuei. Nunca atuei. Mas sempre me interessei, quando jovem, depois de jovem, me interessei muito pelo trabalho da atuação, né? Quer dizer, mas aí, um dia, eu comecei a escrever, tive uma primeira editora, depois fiz jornalismo também, jornalismo cultural, etc. E um dia, dois amigos meus, o Sábato Magaldi e o Anatoa Rosenfeld, eu havia escrito uns artigos sobre teatro, acharam que eu dava para ser professor. Foi assim que começou a minha carreira de professor na IAD, com o Alfredo Mesquita, né? Quer dizer, o Alfredo não acreditava muito, né? Mas, e ele tinha toda razão, eu dou toda razão que realmente, mas como a gente, em certa fase, tem o gosto da aventura, e ele acabou não tendo, na época, talvez outra solução, porque o Décio havia saído e não tinha professor de crítica, e o Sábato dava, na época, a história do teatro e não queria pegar crítica, né? Estava interessado em história do teatro, né? Eu acabei ficando, a experiência como professor foi muito grata, foi muito grata por duas razões. A primeira foi que, na época, como todos, eu estava interessado no teatro, não só como um veículo artístico, mas também como um veículo de expressão de ideias, entre elas, de ideias políticas, né? Sem dúvida nenhuma. E a IAD foi um dos focos, né? Porque, naquele momento, estava entrando o Boal, estava começando toda uma discussão em torno do teatro, do teatro brasileiro, do que devia ser, uma renovação estética, ao mesmo tempo, que tinha sido desencadeada antes, mas que começou a assumir formas mais vanguardeiras. Tudo isso estava ocorrendo ali, não com plena consciência de todos. Discutia-se ideias, mas não se tinha muita noção, às vezes, do processo transformador que estava ocorrendo em função dessas discussões, que provinham não só das ideias, como do mundo que estava se transformando à volta dessas ideias. e, nesse diálogo, as minhas aulas sempre foram um diálogo, e, nesse diálogo, eu acabei me interessando pelo tema, e essa foi uma das razões. Outra razão foi minha pessoal, que, realmente, eu, quando entrei para a IAD, eu tinha acabado de sair da Difusão Europeia do Livro, onde eu trabalhei quase dez anos, e estava perguntando a mim mesmo para onde eu iria. Então, havia um problema pessoal, também, em jogo. Mas eu não pensei em ser professor, como, realmente, isso não estava no meu horizonte de busca. O teatro foi um dos centros em que, realmente, as ideias políticas que eram discutidas, não só nas academias, como estavam em jogo na realidade política brasileira, foram ventiladas em termos teatrais, basta ver o papel, principalmente, do Arena, dos CPCs, do Oficina, na transformação das ideias, tanto das ideias políticas, do modo de pensar, em primeiro lugar, a ousadia, o desafio, o atrevimento de pensar de um modo diferente, pensar numa realidade diferente, etc. O teatro é lúdico, mas ele é lúdico, ao mesmo tempo que ele é promotor de ideias. Ele transmite ideias, vivências, a partir das vivências dos homens, ele coloca aquilo que os homens vivem, o que eles pensam, o que eles sentem e o que eles buscam. O teatro é um meio quente, o cinema e mesmo a TV são meios frios, você passa por uma intermediação, a relação teatral é ator-espectador. Então, eu vejo o teatro hoje como uma coisa extremamente rica em relação àquele aspecto muito definido, muito determinado que era anteriormente. Tem problemas? Tem problemas gravíssimos, problemas não só de ordem material, que são os mais sérios, mas isso faz parte de tudo na vida. Não adianta só pensar que um Estado ideal iria financiar tudo isso, iria estabelecer a sociedade dos justos no paraíso terrestre. Até hoje nunca existiu isso e provavelmente nunca existirá. Enquanto os homens não se destruíram com uma bomba atômica, não existirá. Talvez aí depois, quando eles voarem lá para o alto, aí pode ser que exista.